Boa noite, tudo bem? Vamos começando a nossa live de hoje, dando um tempinho para o pessoal entrar, para se conectar. Enquanto isso, eu vou ajustar aqui, ver se a gente ajusta um pouquinho. Desculpem, né? A gente ajusta um pouquinho mais a câmera. Acho que agora é ok. Confirmem para mim, por favor, se o áudio está ok, a imagem. Tudo bem com vocês? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, o pessoal está começando a entrar. Hoje nós vamos falar também sobre um tema muito importante que nós temos percebido cada vez mais, não só na nossa comunidade no Japão, mas acredito que isso é mundial. No Brasil, está cada vez mais intenso, mais forte as dificuldades emocionais nos adolescentes. Então, vamos conversar hoje sobre sinais de que algo não está indo bem emocionalmente com o adolescente. Compartilhem, convidem os amigos, em especial para os pais ou até mesmo os adolescentes que podem estar identificando alguns sinais no seu comportamento, que não está entendendo muito bem o que está acontecendo com consigo mesmo. Ok? Ai, a Maria dizendo que a senhora é eu, né, Maria? Eu estou sempre linda. Boa noite. Muito obrigada a vocês que são muito carinhosos comigo sempre. Muito obrigada mesmo. Obrigada ao Portal Mi por esse espaço. A cada 15 dias nós do Projeto Sakurai estamos aqui sempre trazendo algum assunto que nós percebemos que tem bastante importância para a comunidade. A gente acaba se baseando muito também nas demandas que nós recebemos, nas pessoas que nos procuram, as dificuldades que cada um está enfrentando, para que a gente possa, através desse canal de comunicação aqui com vocês pelo Portal Mi, fazer a diferença, então, trazendo orientações que possam realmente auxiliar, que possam realmente amenizar algum tipo de dificuldade ou de sofrimento emocional. Ok? Sejam todos bem-vindos. Ótimo, então. Bem, para falar, então, sobre os sinais que a gente pode estar percebendo em um comportamento de um adolescente e isso é indicativo de que ele pode não estar bem emocionalmente. É muito comum nós confundirmos comportamentos que seriam comportamentos naturais do adolescente, mas se a gente observar com mais cuidado, pode sim ser sinais de alguma depressão, alguma síndrome do pânico, algum outro tipo de dificuldade emocional, tá? Então, esses sinais, essas explicações que eu vou dar aqui para vocês é exatamente para não correr o risco dessa confusão, para amenizar esta confusão. Quando os pais normalizam tudo, quer dizer, ah, ele está assim porque está adolescente, ah, ele está assim por causa da adolescência, muitas vezes acaba atrasando o diagnóstico, porque aí se a gente não entende que aquele comportamento do nosso filho é um comportamento que pode ser doente, que pode ser um comportamento que não condiz com o que é normal na idade dele, a gente não vai procurar ajuda de um profissional, nós não vamos buscar um tratamento para resolver isso. Então, acaba atrasando esse diagnóstico e com esse atraso, pode ser que essa dificuldade emocional aumente e piore muito, trazendo outros danos bem maiores para a vida dele, ok? Tá perguntando aqui, ai, agora eu não vou, não vou saber falar o teu nome, desculpa. Tá, você tá perguntando se, se essa chuva no Japão que tem dois meses pode deixar a pessoa ruim emocionalmente. Olha, pode sim, o clima, ele vai interferir, ele pode interferir diretamente no nosso bem-estar emocional. Tanto que existe a depressão sazonal, que nós já conversamos aqui no Portal Mi também, que no período de inverno a tendência é muito maior que os casos depressivos aumentem ou que fique mais agudo os sintomas, tá? Então, pode sim acontecer isso. Gente, voltando aqui, o Igor tá dizendo, boa noite, passei por isso na adolescência. Eu acredito que deveria ser obrigatório o acompanhamento especializado na escola com as crianças. Às vezes a criança só conversa com quem é de fora mesmo, com medo da retaliação da família. Seja bem-vinda, Carla. Excelente o teu comentário, Igor. Muito obrigada mesmo pela sua contribuição. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Aliás, era um dos itens que eu já tinha colocado. Eu vou aproveitar a tua deixa e falar agora. A Organização Mundial da Saúde, ela tem uma indicação de que entre os adultos que têm sofrimento emocional, entre os adultos que têm alguma dificuldade emocional maior, uma depressão, qualquer tipo de diagnóstico emocional mais sério, a metade dos adultos é percebido que iniciaram os sintomas depressivos antes dos 14 anos de idade. Vou repetir. Entre todos os adultos... Isso é uma estimativa, é uma fala da Organização Mundial da Saúde. Entre todos os adultos que apresentam sintomas depressivos ou de dificuldades emocionais, metade apresenta o início desses sintomas antes dos 14 anos de idade. Então, isso nos faz pensar que essa metade de adultos está há pelo menos 10 anos em sofrimento. Claro que isso melhora, piora. Podem ter períodos mais agudos, períodos mais tranquilos. Mas é algo que justifica muito a gente levar em consideração o que o nosso filho está nos mostrando ou o que o nosso filho está nos evitando, escondendo. Então, a gente precisa, sim, olhar o comportamento do nosso filho com mais cuidado. Não porque a gente vai ficar procurando doença ou procurando problema. Não é isso. Mas no sentido de cuidar também. Cuidar, ter atenção. É, sim, um significado de amor. É, sim, uma demonstração de amor. O apoio, o acolhimento do jeito que ele está se sentindo. A gente vai falar bastante sobre isso hoje. Como a gente faz, então? Claro, buscar saber, buscar participar de momentos como esse, receber informação, assistir vídeos, ler publicações, reportagens, livros sobre o assunto. Observar o seu filho ter mais sensibilidade em relação a isso. Isso vai fazer toda a diferença. Porque nós podemos estar falando de casos a menos, de conflitos que geram algum tipo de sofrimento e que são mais rápidos ou mais simples para serem resolvidos. E podemos estar falando de sintomas muito sérios, muito graves, que podem colocar a integridade física ou até a vida do nosso adolescente em risco. Então, acredito que, falando disso, é sempre importante a gente não pecar pela falta. É melhor a gente pecar pelo que sobra, pelo excesso, né? Então, vamos falar aqui dos sinais. Vocês vão perceber que muitos dos sinais que eu vou falar, eles são muito comuns num comportamento normal do adolescente. Mas eu vou explicar para vocês o que vai diferenciar. O que vai fazer com que eu perceba, então, se o meu filho está no quarto porque ele é adolescente ou porque ele está com sintomas de depressão. Se ele não quer mais sair com a gente porque faz parte da adolescência, ele está buscando se identificar com outros grupos ou porque ele está apresentando sintomas de depressão ou de algum outro transtorno. Tá bem? Então, entre os sinais. Mudanças de humor. As mudanças de humor, normalmente, elas vêm com uma instabilidade. Às vezes, no mesmo dia ou às vezes, algo que aconteceu ali naquele momento, dentro de casa, faz com que o humor do adolescente mude. Estava tudo bem, estava tudo tranquilo, ele estava até sorrindo e, de repente, ele teve uma frustração, uma determinada situação. E ele se entristeceu, ele desanimou, ele perdeu as forças, ele perdeu a energia. A irritabilidade, a irritação. Com muita facilidade, ele se sente ofendido ou se sente irritado com algumas situações. A raiva. A raiva, ela pode vir acompanhada de explosões de raiva. Chutar coisas, jogar coisas, ter explosões falando, xingando, batendo porta. Ah, Carla, mas isso é um comportamento do adolescente? Sim, é um comportamento normal do adolescente também. Mas, com qual frequência ele faz isso? Ou, o que provoca esse acesso de raiva nele? Qual está sendo o limiar de frustração do seu filho ou da sua filha? Qual está sendo? Com pouca coisa, existe a explosão? Então, a gente precisa buscar entender melhor o que está acontecendo. Porque não é uma reação normal, não é uma proporção natural da gente esperar. Então, isso vai ligando os sinaizinhos de alerta. O fato de se sentir incompreendido, de sentir que ninguém o entende. Ou a gente tenta argumentar, mas parece que nenhum argumento é suficiente para esclarecer ou para amenizar aquele inconformismo, aquela frustração, aquela inquietação que ele está tendo. Observar no meio de tudo isso um sinal bem importante, principalmente para diferenciar o que é normal da adolescência e o que não é normal da adolescência, é se o seu adolescente desiste de coisas importantes. Porque quando são comportamentos naturais da adolescência, ele vai continuar indo para a escola, ele vai continuar indo para a academia, ele vai sair com a namorada ou com o namorado, ele vai ter uma turma de amigos que minimamente em alguns momentos ele vai sair. Enfim, vai estar vivendo a vida dele. Vão ter momentos difíceis, mas vão ter momentos que ele está tocando a vida. Quando ele passa a desistir dessas coisas, ele abre mão. Então, durante um dia, ele acaba ficando muito mais horas dentro do quarto, ou dormindo, ou no game, do que realizando atividades que antes ele realizava com mais frequência, ou até diariamente. Então, esse é um sinal muito importante para a gente observar. A questão de permanecer ou desistir de atividades que são importantes na vida dele. Junto com isso, claro, a tristeza, o desânimo, um cansaço. Existe um relato, uma descrição de que é um cansaço, mas você está o dia inteiro deitado. Mas é uma falta de energia, é como não. Ele não consegue sair da cama, ou não consegue ir para a escola, não consegue realizar nenhuma atividade. Parece que o mínimo esforço é exigência demais para ele conseguir realizar. Esse cansaço, ele também pode vir acompanhado com uma hipersonia, quer dizer, um excesso de sono, dorme de dia ou dorme de noite, ou troca o dia pela noite. Uma mudança bem brusca no apetite, ou a ausência de apetite praticamente não se alimenta, ou o excesso de apetite. E aí vocês podem dizer, ah, mas você já falou isso quando você fez a live de depressão para adultos. Sim, porque tem muitos sintomas semelhantes. Para quem acompanha um pouco mais de perto o nosso trabalho, já deve ter me ouvido falar que, por que é importante buscar um profissional da área? Por que é importante buscar um psicólogo ou um psiquiatra? Porque é o profissional que vai conseguir verificar todo o contexto que você está vivendo, vai conseguir analisar, vai conseguir detalhar até onde esse comportamento é um comportamento normal, ou é um comportamento que indica um problema emocional mais sério. Muitas vezes, nós pais, nós percebemos, mas temos dificuldade em entender. Nós não somos especialistas e nós estamos 100% envolvidos emocionalmente. E não é fácil reconhecermos isso. Não é fácil reconhecer que o nosso filho, que é a nossa filha, está passando por esse tipo de sofrimento. Mesmo porque isso nos traz muito sentimento de culpa. O que eu fiz de errado? Onde foi que eu fiz? O que foi que eu fiz para que meu filho ou minha filha estivessem se sentindo assim, estejam se sentindo assim? Então, acaba que isso tudo mistura na nossa cabeça e muitas vezes nos paralisa. Eu vou continuar falando aqui dos sinais, mas eu gostaria de dar um exemplo do que acontece muito quando nós somos procurados pelos pais. Nós recebemos uma quantidade muito grande de pedidos de atendimento para adolescentes. Na maioria das vezes, esse pedido é feito pelos pais dos adolescentes. Porém, os adolescentes não aceitam o atendimento. Por quê? É muito frequente o adolescente que está doente, o adolescente que está depressivo, não acreditar que... Desculpa, deixa eu corrigir. É acreditar que nada vai fazer diferença naquilo que ele está sentindo. Então, quando os pais falam, vamos conversar, olha, eu vi essa psicóloga aqui na internet, ou tem uma amiga minha que a filha dela passou por esse atendimento psicológico, vamos marcar um bate-papo com a psicóloga? Não quero. E se coloca numa posição, muitas vezes, irredutível. E os pais não sabem o que fazer com isso. Ou, muitas vezes, o adolescente fala, eu não preciso, eu consigo, é só um período. Tem dificuldade de reconhecer que precisa, sim, de apoio, que precisa, sim, de ajuda, que não precisa passar por isso sozinho. Então, isso acaba impedindo que, muitas vezes, o adolescente chegue até o atendimento psicológico. Porém, quando o pai, quando a mãe, consegue ter esse entendimento e chega para o seu filho e esclarece, ou se coloca para fazer parte dessa primeira conversa, ou esclarece que o psicólogo não está ali para investigar, para fiscalizar, para ficar contando para o pai e para a mãe tudo que está acontecendo na vida do seu filho, aí o filho se disponibiliza e, muitas vezes, basta uma sessão para que esse adolescente crie um vínculo com o psicólogo, para que esse adolescente entenda a importância desse trabalho na sua vida, o quanto isso vai contribuir para o seu bem-estar, para a sua melhora. Então, esse apoio, esse cuidado da família, essa presença, não vamos nos convencer daquilo que o nosso filho está falando. Se a gente está percebendo que ele não está bem e ele está dizendo que ele não quer ajuda, nós precisamos, sim, ser incansáveis na busca de ajuda. Se não for o atendimento psicológico, que seja a nossa presença em outras situações, em atividades esportivas, numa caminhada, numa meditação, num abraço, num colo, num dormir agarradinho, por que não? Porque os adolescentes, eles também têm essa carência, eles também precisam disso, ok? Então, vamos sempre colocar o nosso sentimento, a nossa percepção. Não vamos deixar o nosso medo, medo de que o nosso filho não está bem, medo que nós somos culpados disso, medo de reconhecer que a gente precisa de ajuda, né? Muitas pessoas ficam apavoradas ao pensar que vão precisar procurar um profissional, mas, gente, é a possibilidade de mudança, é a possibilidade de melhora, de maior estabilidade, de mais tranquilidade, de mais satisfação, de menos conflito dentro da família. Então, por que não? Não dói, a gente não morde, viu? Nem eu, nem nenhum dos psicólogos da nossa equipe e nenhum psicólogo do mundo morde ninguém. Podem ficar tranquilos que vai ser tudo ok. A Maria, a Onomaria, nossa, parece que você está falando da minha filha, só que ela já é uma adulta, mas continua infantil. É muito comum, Maria, às vezes a gente tem adultos com comportamento adolescente, imaturos emocionalmente ainda. A Sayuri, quanto tempo, Sayuri, tudo bem? Boa noite a todos, boa noite, doutora Carla, boa noite a todos. Se eu não falei algo que alguém escreveu aqui, me perdoe. Bem, então, diante de tudo isso, o que a gente observa? Esses sintomas que eu descrevi até aqui, observem se eles ultrapassaram duas semanas. Veja que na adolescência, o período que a gente precisa observar é um período maior do que esses sintomas em outras faixas etárias. Então, observa se ele ultrapassou duas semanas ou, como eu já falei, se aquele comportamento do adolescente, ele acaba ficando presente na maior parte do dia. Ah, então, a maior parte do dia do meu filho, ele permanece dormindo. A maior parte do dia do meu filho, ele permanece irritado, né, ou agressivo, enfim. O quanto compromete a rotina do adolescente? O que isso quer dizer? o quanto esses sinais vão comprometer o que normalmente ele faz? Estudar, encontrar com os amigos, ouvir música, fazer alguma coisa em casa, sair pra andar de skate, fazer o baito, né, o bico no trabalho, ou ir pra academia, ou até mesmo jogar o game que ele gosta. então, o quanto esses sintomas, esses comportamentos, comprometem o dia dele, a rotina dele. Se você percebe que acaba comprometendo muito mais, e isso já acontece há mais de duas semanas, procure uma orientação de um psicólogo, tá? Por que a orientação de um psicólogo e não de um psiquiatra? Porque nem sempre é necessária uma medicação. O psicólogo, ele vai saber verificar e avaliar se vai ser necessário entrar com alguma medicação, porque já está algo muito avançado, ou não. E vai orientar como fazer isso, tá legal? No caso do projeto Sakura, nós temos um trabalho de orientação em relação ao atendimento psiquiátrico. Então, nós fazemos tradução de uma carta do seu psicólogo para o psiquiatra, orientamos como vai funcionar a consulta, o que é importante passar para o médico, enfim. Isso tudo já faz parte do trabalho que a gente realiza, tá? Então, passando de duas semanas e comprometendo a autonomia do seu filho, o que é comprometer a autonomia do seu filho? São aquelas atividades que normalmente ele realizava e que ele deixa de realizar, né? Que fica difícil, que fica pesado, que fica cansativo, tá? Observe há quanto tempo isso vem acontecendo e não feche os olhos. Lembra, é melhor o excesso do que a falta, o excesso de cuidado nesse sentido do que a falta, ok? Tem algumas diferenças no comportamento entre o menino e a menina. normalmente, né? Na maioria das vezes o menino tem um tipo de comportamento que ele vai apresentar, alguns sinais que são mais específicos do menino e outros sinais que são mais específicos da menina. Quais são os sinais que são mais comuns, mais frequentes no menino, então? A tristeza, a ansiedade, a raiva, ai, desculpa, gente. A violência, a agressividade, problemas de conduta, o que são problemas de conduta? Comportamentos que não são aceitos socialmente, uso de drogas, bebida, envolvimento com vandalismo, envolvimento com pequenos furtos ou com grupos ou sozinho ou em grupos que cometem atos que choquem a sociedade, né? Então, saem grupos de motoqueiros, enfim. Esse tipo de comportamento acaba sendo um comportamento muito comum na adolescência e nos meninos, tá? Despreza os outros, então é como se nada importasse e muitas vezes isso causa um choque para os pais. Por quê? Porque se sentem confrontados, se sentem não valorizados e aí não vai achar que esse filho tá com problema emocional, vai achar que esse filho é um sem vergonha, que ele não quer estudar, que ele só quer fazer bagunça, mas esses comportamentos podem estar exatamente indicando um problema emocional mais grave, porque como é que tá o critério que o seu filho tá usando pra definir o que faz e o que não faz bem pra ele. O que é ou o que não é permitido, como ele lida com a frustração, como ele lida com a tristeza, como ele lida com a baixa autoestima, ok? No caso das meninas, agora sim, a tristeza é mais comum, a ansiedade, acessos de raiva, o tédio e a baixa autoestima, como se nada funcionasse, nada fosse bom o suficiente. Então, aí condiz mais com o comportamento das meninas, ok? A Sayuri colocando aqui que faz tempo que não assiste as lives, seja bem-vinda. Bem, qual o papel da família, então, diante de tudo isso? É, como eu falei, é fundamental que os pais percebam que algo está acontecendo e não é natural, não é normal aquele comportamento, mas é importante uma aproximação desse filho, demonstrar ajuda, demonstrar que você vai entender o que você quer entender, ou mesmo que você não entenda que você está ali do lado dele. essa demonstração, ela é fundamental para causar no adolescente um maior conforto emocional. Ele se sente mais acolhido, ele se sente amado, ele se sente valorizado, isso é de fundamental importância para que o nosso adolescente se sinta seguro para falar para os pais o que está sentindo. Isso é uma das maiores dificuldades, muitas vezes nem ele entende o que ele está sentindo, como ele vai explicar para o pai e para a mãe aquilo que está se passando com ele. Então, juntos, um comportamento familiar que se preocupa com esse adolescente, um comportamento familiar que busca junto soluções é algo de fundamental importância. Vai ajudar o adolescente a se perceber, a se sentir apoiado, ok? um comportamento eu queria voltar um pouquinho que eu não falei, um comportamento que tem sido cada vez mais frequente e nem sempre os pais percebem é a automutilação. É quando o adolescente se machuca para amenizar a dor emocional que ele está tendo. Quando nós não passamos por isso, pode ser muito difícil para a gente entender. porém, fica aqui o alerta, cada vez mais frequente adolescentes se cortarem, se arranharem, se machucarem. Eles usam roupas de frio no calor, eles usam casacos para se esconder, observem, olhem o corpo do seu filho, procurem estar perto, procurem observar como ele está se comportando, explique sobre isso, se você desconfia, explique sobre isso, fale sobre isso, pesquise reportagens, vídeos com pessoas reconhecidas, com profissionais idôneos para mostrar para ele, para sensibilizá-lo, é preciso falar sobre isso, por mais doloroso que seja, tem muitos adolescentes que se cortam na virilha para que ninguém perceba, porque a maioria das vezes se cortam nos braços, então vamos deixar de lado esse medo, essa insegurança e vamos enfrentar essa situação, porque é enfrentando isso que nós vamos então poder resolver, que nós vamos então poder ajudar. Gente, desculpa, está tocando o interfone aqui, mas eu vou deixar tocar porque nós estamos no meio da live, não é campainha, é interfone, então depois eles conversam com a gente, desculpa. Bem, vamos lá então, observar quanto tempo isso acontece, que eu já falei para vocês, sobre as diferenças do comportamento entre meninos e meninas que tem comportamentos que são mais presentes presentes no menino ou mais presentes na menina, a importância da família, um aspecto importante que a gente coloca da adolescência, embora eu já tenha colocado um pouquinho aqui há pouco tempo, é que a depressão incapacita. o que é isso? Tira a capacidade de realizarmos atividades que normalmente nós realizávamos, ok? É, eu acho que eu vou ter que atender, só um minutinho, tá bom? Me perdoem, só um minuto. o computador? o computador? Ai, tá bem, tá bem, obrigada. Não, não, pede pra ele subir, por favor. Isso. Desculpem, todo mundo já percebeu que eu tô no Brasil e aconteceu um imprevisto, chegou uma pessoa pra pegar um documento, então eu vou precisar pedir um minuto pra vocês pra gente continuar. Na sequência, nós vamos estar falando da família, do papel da família e do que a gente deve fazer, ok? Só um minuto a pessoa tá vindo, então no momento em que ele tocar a campainha, eu só vou entregar o documento e ok, tá bem? Me desculpem. Bom, lembrando então da questão da incapacidade da família, da incapacidade do jovem, o que é um jovem incapacitado é quando ou uma pessoa incapacitada é quando nós temos a Sayuri pergunto. Agora entendi a blusa de inverno, já ia perguntar se eu tava gripada. É, eu tô em Curitiba, gente, e aqui tá frio. Tanto que eu tô aqui, tem até aquecedor aqui perto de mim, porque tá bem frio essa semana, tá? Então, me desculpem, né? Acho que é a primeira vez que a live é interrompida assim, por um motivo como esse, ainda mais esse horário da manhã aqui no Brasil não é um horário comum das pessoas virem buscar documento, mas aconteceu, fazer o quê? Bem, vamos lá então. É... A questão da incapacidade é quando a pessoa ou o jovem não consegue cumprir, não consegue dar conta do seu comportamento normal. Ele não consegue realizar as atividades que normalmente ele realizava antes. A pessoa chegou, só um minuto. Oi, só um minutinho que me pegou aqui. agora sim. desculpem, nossa, desculpem, 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 mas vamos lá. A Sayuri dizendo que Curitiba é muito frio, Curitiba é muito frio mesmo, mas mudou muito a temperatura, né, do Brasil de uma semana pra cá. Bem, continuando falando da família então, muitas vezes, como eu falei também no começo, os adolescentes acreditam ou eles pensam que nada vai resolver ou ajudá-los a mudar. E aí entra o nosso papel como família, como pais. que é um papel fundamental. Por quê? Porque nós podemos, junto com o nosso filho, aprender o que nós vamos fazer com isso. Porque é novo pra ele e é novo pra nós. Nós também temos dúvidas, nós também temos medo, nós também temos insegurança. E qual é a dificuldade da gente falar isso pro nosso filho? Da gente demonstrar pra ele, nós estamos aqui, a gente vai buscar esse caminho juntos. Se você não tá entendendo, vamos juntos. E antes de mais nada, não é preciso a gente esperar chegar num sintoma tão forte, chegar num sintoma tão grave, tão avançado, pra poder fazer isso. Então, quanto mais próxima essa família for, quanto mais atenta, quanto melhor a gente observar o comportamento do nosso filho, as emoções do nosso filho, os sinais que ele tá dando, melhor a gente vai poder agir num momento como esse. Incentivar o seu filho pra buscar alternativas, incentivar o seu filho pra buscar ajuda, mostrar que você está junto junto com ele. Quando nós ouvimos, quando a gente demonstra esse interesse, quando a gente demonstra, quando a gente dedica esse tempo pra ouvir, pra perceber o que tá acontecendo com o nosso filho, nós damos um lugar pra ele. Nós valorizamos a importância dele na nossa vida. Muitas vezes, esse adolescente tá com a autoestima baixa, muitas vezes, esse adolescente tá tendo um sentimento de que não é importante, de que tudo de ruim acontece com ele, né? Mas esse sentimento pra ele é tão forte, é tão verdadeiro, e por que nós não podemos acreditar nisso? Perceber, valorizar isso, mas valorizar no sentido de mostrar que existe solução, e a gente vai buscar essa solução juntos, né? Dar valor, dar lugar pra esses sentimentos. São comportamentos, tudo isso que eu tô falando hoje, gente, são comportamentos, são sentimentos que nos desafiam muito como pais, que trazem uma necessidade da gente se rever, da gente se perceber, da gente aprender a ser diferente. Toda dificuldade, ela é uma oportunidade, é uma oportunidade de mudança, é uma oportunidade de melhora, né? E pensem que qualquer tipo de sofrimento ou dificuldade que o nosso filho adolescente vive, se ele não resolver, isso vai acompanhá-lo na vida adulta. Isso pode se transformar em outras dificuldades maiores, ou até mesmo em casos mais graves, até mesmo na própria perda da vida desse adolescente, né? ou de se machucar, ou de se envolver com coisas mais graves, como droga, ou como comportamentos ilícitos, enfim. Então, é preciso sim voltar os olhos para o nosso adolescente, para os sinais que ele está nos dando, e procurar entender melhor isso que está acontecendo. Doutora, se é um problema da adolescência, e depois de adulto tem tratamento? Tem tratamento sim, Maria. Só que imagina você com uma doença física quando você tem 15 anos de idade e você com a mesma doença com 30 anos de idade. A tendência é que essa doença já se cronificou. A tendência é que essa doença já está muito mais forte na sua vida. Então, o tratamento existe, mas claro que vai ser mais demorado, vai ser mais profundo, tá? Então, vamos prevenir. Tratar esses problemas na adolescência é, antes de mais nada, prevenir problemas na vida adulta, ok? A família é fundamental, o apoio, o colo, o cuidado, a bronca também faz parte, sim, mas, num momento de maior fragilidade emocional, o apoio é o mais importante, é sentir que pertence, é sentir que está dentro da família, que não está sozinho. E aí, nós ficamos à disposição, né? Os psicólogos do Projeto Sakura, já foram colocados aqui os nossos contatos, acho que o nosso site, a nossa página, telefone, e quem tiver interesse, quem quiser agendar uma conversa sem custo, uma primeira conversa com um dos nossos psicólogos para falar sobre o que está acontecendo, para receber orientação, às vezes, mesmo o seu filho não recebendo o atendimento, mas você recebendo uma orientação mais adequada, você aprende a lidar com essa situação e traz benefícios, e traz melhorias para o comportamento dele, ok? O pessoal do Portal Miaí, muito obrigada, Júnior, obrigada sempre pelo apoio, vamos ver se temos mais comentários. A Sayuri, minha querida, vou ter que sair atender o pequeno, essa live super me interessei, depois eu assisto completo, beijos, um bom dia a você aí no Brasil, boa noite no Japão, Deus abençoe a todos, amém, Sayuri, beijo para você também, pessoal do Portal Miaí, deixando todos os nossos contatos, pessoal, eu agradeço muito a participação de todos, muito mesmo, desculpem o contratempo, né, jamais imaginei que num horário tão cedo fosse chegar alguém aqui para buscar documento, mas deu tudo certo, tá bem? Um grande abraço para vocês, daqui duas semanas a gente vai se encontrar novamente e vai estar trazendo um outro assunto, acompanhe a gente nas nossas redes sociais, acompanhe o Portal Mia aqui também, muito obrigada por esse apoio, por esse espaço, um grande abraço, um grande beijo para todos vocês, bom final de semana, já já está chegando o final de semana, até mais, tchau! Tchau!